E aí pessoal, vamos começar a nossa semana? Vamos! E aí Sara, o que nós vamos fazer hoje? Vamos traduzir essa página. Ah, que legal, página 19. Lição número... Q. Vamos traduzir essa página aqui. Para quem teve aula presencial ontem, a gente falou um pouco sobre essa página e traduzi já para o pessoal. E hoje vocês pegam aí essa tradução. Bom, os Kandis são fáceis, é só um aqui que tem uns traços um pouco difíceis, mas depois que a gente aprende a ordem fica fácil. Bom, vamos ver aqui. Esse aqui, que Kandis que é esse aqui, Sara? Qual que são as leituras que a gente tem nele? Com o Yake. O Yake. Ele vai ter sempre o sentido daquilo que é público, tá? Por exemplo, que todo mundo pode usar. Por exemplo, o Coen, que é aquele parque público que todo mundo pode usar. Bom, vamos ver como é que é a sequência dos traços dele, ó. Você tem um Hati... Opa, tô com caneta vermelha aqui. Tocou Hati aqui. E um Mu aqui embaixo, ó. Vamos lá de novo. Hati e o Mu. Quais são as palavras que a gente tem nele? Coen. Coen. Coen, exatamente o que eu falei, né? O parque público, né? É o... Então... Deixa eu aumentar aqui o... Opa, meu celular tá doido, ó. Tá doido. Você tem o Hati e o Mu aqui, e depois o En, que a gente vai aprender a escrever também hoje. Próxima palavra que a gente tem aqui. Coensei. Coensei. Esse coensei é de imparcialidade, fazer justiça, equidade, né? Tem várias traduções pra essa palavra. É... Bom, vamos lá. Vamos escrever ele. Hati e o Mu aqui. A origem dele aqui, né? Aqui era um Hati mais um braço. Aqui um braço curvado que faz o formato do Mu aqui, né? Hati. Mono-o waakeru shirushi. É algo que separa duas coisas, né? Mu-udeo magete kakaero. É o... O braço dobrado e apoiado. O-o ao acetá-di. É que foram combinadas essas letras, né? Vamos pro próximo. Que candi que é esse aqui, Sarah? En... En... Ou... Sonô. Sonô. Ele quer dizer também jardim, né? Um parque. Por exemplo, na Bíblia, o jardim do Éden, onde o Adão e a Eva estavam lá, é Eden no Sonô. Que é esse candi aqui, que se escreve. Muxi mu-kashiaru tokorori. Muxi mu-kashiaru tokorori. É... Eden no Sonô ni. Adamu to Ibu. Sonô deimashita. Bom, eu acho que tá mais... Acho que tá mais... Tá falando mais ou menos assim. Mas eu lembro que eu li já... É Eden no Sonô. É... Bom, vamos lá. Primeiro você faz o cercado aqui. Depois você faz o tsuti. Um kuchi. Depois você pensa em fazer o i aqui do katakana. E aí você faz um... E aqui. Desceu. E aí o último você fecha tudo. Beleza? Ó, de novo. Parece o... Toi. Toi. É, é a parte do toi mesmo, aqui dentro. Tsu-chi. Kuchi. E... E essa parte aqui. E fecha tudo. Bom, vamos ver o que que tem aqui. En-cho. O que que é esse En-cho? Esse En-cho é o diretor de um... De um jardim da infância ou do zoológico também. O homem que é o chefe lá. Sabe que... Que cuida de tudo. Né? E não tem o... O Koucho-sensei? Também tem o En-cho-sensei, que é do Hoi Kuen. Bom, vamos lá. Esse é daquela. Eu acho que eu já vi ele, só que eu não lembro mais quem era. Tsuchi. Kuchi. E... E aqui. En-cho. É... Próxima palavra que apareceu aqui. O que que é, Sara? Gaku-en. Gaku-en é a escola, o colégio. Qualquer tipo de escola. É o colégio. É o... Por exemplo, o Koko. Koko é o colégio. É... Bom, vamos lá. É uma escola também o colégio. Escola. Cercadinho. Tsuchi. Kuchi. E... Faz essa parte aqui. E fecha tudo. Beleza? Próximo canji. Ah, não. Eu não li a parte roxa aqui, ó. A parte roxa aqui que tá escrito. Kuchi. Mawari-o-kakomo. Cercar em volta. To. Aqui é... Yutari-to. É... Kimono-o-kiteiro-hito. Uma pessoa que está se vestindo adequadamente, né? Um... Ou... Awasetadi. É... São letras que... É... Combinadas formando isso, né? Bom, vamos lá. Próximo canji. Mise. Mise. O que é o Mise? Mise. É a loja. Loja. Muito bem. Ele também tem outra leitura. Qual que é a outra leitura? Tem. Tem. Por exemplo, a pessoa que trabalha na loja ali, qualquer loja, é o tem-in. É o atendente. Tem-in. Tem. Bom, vamos lá. Primeiro, chapéuzinho aqui. Desce na esquerda. Depois você desce esse e faz esse do lado aqui, pra depois fazer o cuti aqui embaixo. Vamos lá. De novo. Chapéuzinho. Chapéuzinho. Desceu na esquerda. Desce no meio. Faz aqui o da direita e o cuti aqui embaixo. As palavras que estão aparecendo. Mise. Que é a loja. Né? Depois apareceu outra palavra aqui, que é o xotém. O que é xotém? Você sabe, Sara? O que é esse xô aqui do xotém? É o caco. É o caco, né? De escrever escritos, por exemplo. O que é que está escrito aqui, ó? É aqui que está falando, explicando o que é o xotém. Ronhia-san. Ronhia-san. O que é ronhia-san? É livraria. Livraria. Muito bem. Lá, chapéuzinho. Que desce no meio da direita e o cuti. Xotém. É a livraria, é o xotém. Ronhia-san. É... E o último... Ah, eu não li a... Ah, não. Eu não li a parte roxa. Perdão. Yane-no-aru-ye. Uma casa que tem telhado. Seria essa parte aqui. To. Essa parte aqui. Mise-o-hirakutoki. É quando abre a loja. É... Urana-e-de. Ba-shou-o. Kimeru. Urana-e? Ah, esse urana-e é de... É de adivinhação. Aquelas pessoas que lê a mão. Ba-shou. É que... Ah, é esse kanji aqui que tá ligado a isso. É de adivinhação. Ba-shou. Kimeru. É... É um lugar que decide abrir uma loja, por exemplo, né? Auacetadi. Bom. Essas traduções são muito loucas. Pra mim, às vezes, não faz sentido nenhum. Bom, mas vamos lá. É que é bom a gente ler que depois, lá na frente, quem sabe, não faz sentido. É... Que kanji que é esse aqui, Sara? É o uchi. Uchi. O que é um uchi? É a vaca. A vaca. Muito bem. Guu. Ele tem outra leitura. Qual que é? Guu. Guu. O que que escreve com esse guu? Guunico. Guunico ou guuniu também. Guuniu. É o leite, né? Bom, vamos lá. Tem uma escola. Deixa que eu escute em kanji. É. Guunico. Primeiro traço é o no aqui do lado. Faz um, dois e corta tudo. E tem uma fotinha de vaca vermelha. Uhum. Um, dois. Corta tudo. As palavras. Guunico. Vamos lá. No. Um, dois. Corta tudo. Tem que passar esse traço aqui pra cima. Pra virar a vaca. Se não vira o guu. O que que é guunico? É a carne de vaca. Ou carne bovina. Carne bovina. Fala também. Vamos lá. Uchi. Beleza? Facinho esse kanji, né? A parte roxa aqui, o que que tá explicando? Tsunô no aro. Uchi. Uma vaca que tem chifre. Esse Tsunô é chifre. No. Atamanô. Bubunô. E gaitadi. Ah, é o desenho da cabeça de uma vaca que tem chifres, né? É a letra que foi o desenho de uma vaca que tem chifres. É isso aqui, ó. A gente transformou nisso e depois virou esse que a gente usa hoje. Bom, acabamos a página 19. Foi rapidinho, né? Pouca coisa pra gente... Mas aí amanhã vai ter as frases. Beleza, pessoal? Alguma pergunta, Sarah? Não. Não? Então vamos encerrando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sarah. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.